E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TechNews e a Microsoft liberou hoje a versão de testes do Windows 10. E qualquer pessoa pode baixar essa versão e testar no seu PC. Como é que faz para você conseguir uma licença, para você testar aqui o Windows 10? Muito simples, você acessa o insider.windows.com, vou deixar os links para vocês aí, vai estar tudo na descrição. Aí você vem aqui e clica em participar agora. Depois disso você coloca seu e-mail e senha. Lembrando que tem seu e-mail da Microsoft, um Hotmail ou arroba live.com, alguma coisa que seja da Microsoft. Você colocou aqui o e-mail, a senha, faz o login, depois vai aparecer a opção para você fazer o download do Windows 10 e também vai aparecer o serial, ou a key para você colocar lá para ativar. Então depois que você logar na página, na página do login, vai aparecer isso aqui, baixe o Windows. Aqui embaixo tem as instruções para você baixar. Você vai clicar no botão baixar, depois vai baixar uma ISO. Aí você tem que usar um programa para poder abrir essa ISO. E depois é só clicar em setup.exe. Aqui embaixo tem a sua key, o código de ativação desse Windows 10. Então pega aqui o código, ativa lá seu Windows. E aqui embaixo tem as opções de download. Então se o seu Windows for 64 bits, você vai clicar aqui, baixar o Windows 64 bits, em português. Se for apenas 32 bits, você baixa o de baixo. Se você quiser em inglês, tem aqui em cima também. Então é muito fácil fazer o download aqui do seu Windows 10. Lembrando que é recomendável que você faça isso se você tiver experiência na área. Se você não manja nada, você vai acabar ferrando com o seu computador. Além disso, você pode baixar essa ISO aqui e instalar em uma máquina virtual. Provavelmente eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer isso, caso vocês queiram. Se vocês quiserem que eu faça isso, comentem aí embaixo. Além disso, com certeza vai ter um vídeo aqui no canal mostrando esse Windows 10. Então é isso, como eu disse, os links vão estar na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. E aí